Boa noite a todos. Uma palestra aqui com a temática do canal Brasil Ferroviário, do nosso Lucas Evaristo. Falaremos hoje sobre transporte ferroviário no centro-oeste brasileiro, com a participação do nosso querido Rubem Lousada, que é um grande profissional na área ferroviária. Rubem, com a palavra. Boa noite a todos. Boa noite, Silvio. Obrigado pelo convite dessa sua brilhante palestra que você está preparado para nos apresentar hoje. E confesso que estou bastante curioso pelo tema. Parabéns pela escolha e, novamente, parabéns pela iniciativa desse congresso. Fantástica ideia. Obrigado. Devemos agradecer ao Lucas Evaristo. Então, vamos lá. Vou dar uma pequena contextualização. Tem muitos vídeos aí que eu não vou passar, mas só para contextualizar a parte teórica. Então, vamos começar. Então, transporte ferroviário no centro-oeste brasileiro. Aqui é o meu pequeno currículo, é vasto. Então, a única coisa que eu tenho uma grande honra de ter feito pela ferrovia é exatamente essa parte 2 aqui. Essa parte 2 aqui. O gerenciamento executivo no centro de controle operacional de Barra do Piraí, liberando o movimento dos trens de minério de ferro na Companhia Siderúrgica Nacional, motivada pela greve geral dos ferroviários, acartando a ordem superior. Eu trabalhei em implantação, manutenção, projeto e operação ferroviária. Nessas três áreas, projeto, implantação, manutenção na CBTU e operação na rede ferroviária. Eu saí, em 1996, no PID, no Programa de Demissão Voluntária, e ingressei como consultor de uma empresa chamada Logifé, Logística Ferroviária, para a implantação de terminais intermodais no Vale do Paraíba e Baixada Santista. Com dois amigos, que eram meus subordinados, e viraram uma estrelinha, ambos faleciam, infelizmente. E eu era o mais velho deles. Então, eu trabalhei muito, também muitos anos com eles, na Loja de Fé, implantando tanto tempo. É a minha paixão. E também fui diretor da NACOM em Cuiabá. Eu vim para Cuiabá em 2009. Estou aqui no Mato Grosso há 14 anos. Hoje moro no interior do Mato Grosso, em Tangará da Serra. E esse é o meu pequeno currículo. Eu não vou falar o resto, porque é muito grande. Também a acadêmica é muito grande. Eu sou engenheiro civil, MBA em Logística, empresarial pela Fundação, mestre em Economia, empresarial pela Cândido Mendes. Fui coordenador de curso da Cândido Mendes. Fui coordenador de curso... Vou chamar as principais. Coordenador da Engenharia Ferroviária na Estácio, São Caetano do Sul. Fui professor de Engenharia Ferroviária na disciplina CSO, Instituto Navegário, Universidade Vassoura, RTG, e Empresa Brasileira de Pós-Graduação. Sou coordenador atual da Engenharia Geotécnica da Empresa Brasileira de Pós-Graduação, EPBOS, e sou professor também da graduação da Unemate, Universidade do Estado do Mato Grosso, nas disciplinas de geotecnia, superestrutura ferroviária, pontes, ensaios de laboratórios de campo da Unemate. Quer dizer, é um currículo bem robusto, então não posso falar muito de mim, porque é muita coisa. O grande drama do Estado do Mato Grosso, Rubem, é o que nós chamamos de engargalamento sistêmico. Então, o estudo Outlook 2032, do IMEA, é um instituto matogrossense de economia, pertence a FAMATO, aponta um gargalo na logística do Mato Grosso. Eu chamo isso de engargalamento sistêmico, ou seja, para o fluxo de caminhões, os bitrens, sem motivo justificado, como, por exemplo, o acidente. O acidente é um motivo justificado, mas não é acidente. É o que caracteriza o chamado parou por quê, porque parou. Isso é motivado especialmente pelo incremento da produção de grãos todo ano, sendo que as ferrovias e hidrovias, que possuem uma escala de tração maior, demoram a serem plantadas. Um dos pontos nevrálgicos no Mato Grosso dessa premissa é o chamado trevo do lagarto. Então, aqui é o trevo do lagarto, são cinco rodovias, todas principais. Você tem a BR-070, que vai para Cáceres, a 163, que vai para Sinop, para o grande centurião de grãos no Mato Grosso, o Nortão. Tem a rodovia dos imigrantes, que vai para Rondonópolis. Tem a Mária Andreasa, que vai para Cuiabá, e a Júlio Campos, que vai para Vazia Grande. Ou seja, se fechar esse trevo, acaba o Mato Grosso. Então, ali é o famoso parou por quê, porque parou. Para. É fila, fila enorme de caminhões. É um engargalamento sistêmico. Aqui está o trevo do lagarto, com as cinco rodovias, que eu falei para vocês. Outra visão. Então, as ferrovias no Estado... Gente, estou correndo um pouco, porque é uma hora só. O assunto é complexo demais. Então, vou mostrar aqui algumas obras em andamento e judicializadas. A primeira é o investimento cruzado. Rubem, fica à vontade, se quiser intervir. Obrigado, Silvio. Estou bastante curioso. Investimento cruzado da Vale pelo adiantamento da concessão da Estrada de Ferro Vitória Minas. É o primeiro trecho da ferrovia de integração do Centro-Oeste, a FIU, a EF 354. Equipamento de mão de obra no trecho, entre Mara Rosa e Água Boa. Empreendimento privado pela Vale. CAPEX, ou seja, a Vale, que vai prover a Via Permanente, a Infra e a Sub. A 2, a Ferrovia Vicente voou, a Ferro Norte, estadualizada, é a única que não está nesse programa de autorizações ferroviárias, foi estadualizada pelo governo do Mato Grosso, a EF 364, equipamento em mão de obra no trecho, entre Rondonópolis e Santa Elvira. e em Santa Elvira é um entrocamento com duas pernas para Cuiabá e Lucas do Rio Verde. Empreendimento privado da Roma e quem vai prover o CAPEX e o Apex é a própria Roma. A Ferrogrão, infelizmente, judicializada, a EF 170, pelo Supremo Tribunal Federal, através da expedição de liminar solicitada pelo PSOL, motivada pela reserva Chamantim. Essa ferrovia é a única que tem o que eu saiba o PMI, consolidado, ou seja, o procedimento de manifesto de interesse. Quem fez o projeto foi a empresa de luta e participação da IDLP, do Guilherme Quintela, na NTT. Status, parado em Brasília, sem previsão. A Norte Sul, a gente está falando de ferrovia do Centro-Oeste. Esse trecho de Anapos, a Palma, foi ganho pela RUM, uma licitação, disputou com a VLI. E aqui, aqui temos a FICO, de Mara Rosa, a Água Boa, que está sendo construída pela Vale. Acabei de falar isso. Então, esse é o primeiro trecho. E o segundo trecho de Ouro Verde, até Estrela do Oeste, que Estrela do Oeste é estratégico, porque é o entroncamento com a Malha Norte, com a RUM, até Ronda Nova, e com a Malha Paulista, que vai até Santos, e também com a Norte Sul, propriamente. aqui são um entroncamento importantíssimo e estranho em São Paulo. As ferrovias estão em andamento, obras em andamento, injudicializadas. A FICO, que eu já acabei de falar, a Ferro Norte, as duas estão de venta e popa, e a Ferrogrão parada no berço esplêndido do Supremo Tribunal Federal. Aqui são os contratos de adesão. Repito, a Ferro Norte foi estadualizada, não está nesse escopo. Mas, em termos de adesão, Rubens, nós temos Água Boa a Lucas, pela RUM, é a primeira. Depois, Água Boa a Lucas pela VLI, aí você não me pergunta, porque eu não sei responder. Cabe duas ferrovias? Não sei. Tem demanda para isso? É o mesmo trecho. Não sei. Depois, Santa Rita do Trivelato, Sinopse, outro trecho. Primavera, a Ribeirão, Cascalheira. Esse de Santa Rita do Trivelato, é a RUM. Esse de Primavera, a Ribeirão, Cascalheira, é a RUM. Bom Jesus do Aragua, a Água Boa, é a RUM. Ribeirão, Cascalheira, a Figueiró, a RUM. E Nova Mutum, a Campo Novo dos Parecidos. Campo Novo dos Parecidos, Rumi, é pertinho de mim aqui, é 150 quilômetros, subindo a Chapada dos Parecidos. Riquíssimo, riquíssimo. Também a RUM. Então, são 39 contratos, já celebrados no Brasil, sete no Mato Grosso. Certo? Aqui, o grande problema, logística e armazenagem, podem travar a produção de Mato Grosso. Ou seja, é o que eu acabei de falar, parou porque parou. Além do fluxo de caminhões, tem questão da armazenagem, que é gravíssimo. fica armazenado a céu aberto, muitas das vezes, estragando a soja no milho. Então, o produto é comercializado, os grãos é comercializado em bolsa de valores. Certo? Magistratamente, o Brasil tem transporte de ferrovia, todo mundo sabe disso, é minério e grãos, e são commodities. Ou seja, o frete interno impacta muito. Então, eu botei essa fala aqui, quem executa a logística de transporte dos grãos, dos produtores de grãos, são as três, nacionais, grãos nacionais, o grupo a mais, internacionais, que é a DM, Cagil, Bung, Dave, Nobel, que utilizam ativos logísticos, como as licitações de transbordo de carga, localizadas estrategicamente, como veremos a seguir. O preço dos grãos é regulado pela Bolsa de Chicago e, por sua vez, a precificação é baseada na produção e demanda mundial, onde a maioria dos contratos a obrigação de entregar os grãos no porto do exportador é do produtor. Na realidade, quem executa esse transporte são as trens com seus ativos logísticos. Portanto, o custo do frete doméstico é o exportador e o frete marítimo internacional é do importador de grãos. Aqui, uma tragédia anunciada, produção de grãos aumenta todo ano, falta versus falta de modalidade competitiva. O que acarreta para os fretes preponderantemente rodoviários? Aumento do frete em dólar. A conta não fechada. Outra tragédia anunciada, a Rota do Oeste, Grupo Odebrecht, concessionária da rodovia, desde 2014, da BR-163, o eixo principal onde possui a região norte mais produtora de grãos, com os municípios Nova Mutu, Luca do Rio Verde, Sorriso e Sinop, não implantou um metro da duplicação entre Cuiabá e Sinop. Cobrando pedágios esse tempo todo, foi absorvido, isso recente, pela MT-PA, que é uma empresa do governo do Mato Grosso, para efetuar a duplicação da BR-163 recentemente. Louvo a atitude do governador Mauro Mendes, chamando para si uma responsabilidade que há nove anos eu passo nela, quando eu vou para Cuiabá. Eu tenho um cagaço dela, desculpa, eu tenho medo dela, horrível, porque ela é assassina. E aqui, enquanto isso, essa ineficiência do poder público e da incompetência da iniciativa privada com relação à BR-163, a BR-163 mata, a BR assassina do Mato Grosso. E aqui é um caso triste, eu até me emociono, eu vou tentar não me emocionar, vocês estão vendo um casal com uma criança. Eu, eu, o senhor de Pirambá, não sabia que a morte estava tão perto da BR-163. Esse aqui é o Giovano Carduzzi, a sua esposa e o seu filho, Adilho, Adilinho, que a gente chamava ele, ele é filho, o Adilho, que morreu, os três morreram, de um casal muito meu amigo em Cuiabá. Meu vizinho, para vocês terem uma ideia, eu, eu, eu frequento a casa, eu conheci o Giovano, conheci a esposa, conheci o Adilho, do seu Adilho e da dona Juracir. O seu Adilho é um piloto agrícola, 73, 73 anos, veterano de Mato Grosso, conhece tudo de Mato Grosso, e a sua esposa. E o seu Adilho e da dona Juracir tem três filhos aviadores, todos os três, pilotos agrícolos, um, eu esqueci o nome do outro menino, é piloto da Azul, um só que é comercial, esse que morreu era agrícola. Então, uma cena triste que eu não imaginava a morte tão perto de mim. Família que morreu em acidente de picape e caminharia é enterrada em Itapu, que é interior São Paulo, e eles eram de lá. Aqui, um engargalamento sistêmico, registrado por essa profissional da FAMATO, não vou botar. O custo de transporte rodoviário aumentando a cada ano em dólar, é um vídeo, não vou botar. Aqui, a competitividade do setor, evidentemente que os dois, que mais o Mato Grosso precisa, pela sua escala de tração e urgente, com risco do agronegócio sem viabilizar, e eu falo isso com todas as letras, que além de tudo ser engenheiro civil ferroviário, eu sou economista, é o ferroviário e o hidroviário. Então, aqui disparado. E, principalmente, você possibilitar as trevas de grãos utilizarem mais, que é que faz a logística, esses dois modais que estão parados em Rondonópolis, desde 2013, quando a presidente Dilma inaugurou, 2013, dez anos sem acrescentar um milímetro na BR-163, um milímetro de ferrovia, dez anos parados, e a produção só que aumentando. Então, aqui, os modais competitivos, como podemos atestar para uma mesma distância, quanto maior a escala de tração, menor é o preço do frete por uma tonelada. Ou seja, são grandezas, Rubens, inversamente proporcionais. A escala maior, preço menor. Então, mais competitivo, é o marítimo, hidroviário. Hoje, já estamos falando de hidrovia com marcasso de 70 mil, ferroviário, rodoviário e areia. Aí, soja, adiantamento da colheita leva a preços recordes de frete. E aqui, toda a contextualização do aumento do frete. Só que o aumento do frete não é em real. É em dólar. Porque a produção é maior e os caminhões são os mesmos. Não vai aumentar a quantidade de caminhões. Mesmo que aumentasse, não absorve. Então, falta modais com escala maior, que é ferrovia e hidrovia. Aqui, para vocês terem uma ideia, o marítimo, hoje, uma cabotagem, o Brasil tem que abrir do mar, sair do papel, fantástico isso. Uma escala de tração de 400 mil toneladas, hidrovia, hoje, já tem barcácia de 70 mil toneladas, ferroviário com a estrada de ferro Carajás, o maior trem, a maior ferrovia heavy haul do país, com 40 mil toneladas, rodoviário, 40, e o aéreo, 26 toneladas. Aqui estão os cinco, eu botei aqui, não vou mostrar isso, porque é vídeo, mas tudo contextualizado. Aqui, o nosso grande desafio é aumentar essa matriz hidroviária e ferroviária no Mato Grosso, está dentro desse contexto aí, a participação dos modais em relação aos países continentais, por exemplo, os Estados Unidos. Eu vou falar dos Estados Unidos, porque não vou mentir, eu sou fã do americano. Tem 43% de ferrovia, 25% de água viária, lembrando que a grande hidrovia do americano é o Rio Mississipi, que vai, corta 3 mil e por doada de quilômetros no norte-sul do país e desemboca em Nova Orleans no Golfo do México, ou seja, uma conexão hidro-marítima. E a China, que a China, evidentemente, em 15 anos, pelo menos a participação ferroviária dobrou. E nós, naquela lenda, fizemos, demoramos agora fazer as autorizações ferroviárias em 2021. Em relação a do americano, doutor, eu falei isso no último podcast, são 41 anos de atraso. O americano fez a dela em 1980, nós fizemos em 2021. Então, vocês veem o atraso nosso. Aqui também a quantidade de ferroviária, o americano tem 300 mil quilômetros, o Brasil tem 30, mas esses 30 mil não são 30 mil, porque você pode botar 10 mil abandonados, principalmente pela falecida América Latina logística, a CSN lá na malha nordeste, todas as bitolas estrelas, na malha nordeste, e a antiga ferrovia centro-atrânea. Ou seja, nós não temos 20 mil, esse nome. O americano tem 300 mil, a de carga, todas são privadas, ele só tem uma de passageiro, que é estatal, que é a Amitrack. E outro dia eu recebi um terminal intermodal em Chicago, eu não acreditei no que eu vi. Eu soube disso numa palestra do pessoal do Crédito Pernambuco, falando sobre a conexão com o porto de Suape, da Tras Nordestina. e eu vi, eles votaram sobre esse terminal intermodal em Chicago, só para você ter ideia, só esse terminal movimenta por ano, só esse terminal, com todas as concessionárias de carga adjacente. Intermodalidade na veia, 3 milhões e meio de contêineros por ano. Surpreendente, É um anúncio assim, absurdo, para você ter uma ideia. Lembrar que o contêiner é a carga mais valorizada na carga geral, porque produtos industrializados podem se cobrar frete por causa disso. Já as commodities é meio engessada a cobrança de frete, evidente. Aqui tem a questão nossa, comparando os nossos concorrentes, a logística é nossa, comparando com o americano e com o argentino, a gente é um paizinho pequenininho, distância média de 300. Aqui é de mil para lá, tanto nós como o americano. E você vê que o americano usa muito a barcaça aqui, está vendo? O Rio e o Mississippi e fora as ferroviárias. O cara tem 300 mil quilômetros. Está maluco. O número é... E outra questão, desculpe, o americano percorre 200 quilômetros da fazenda até um terminal ferroviário ou hidroviário. Aqui o histórico do setor, a questão também da competitividade, não havia até 500 quilômetros. Isso é um... não é... Deixa de ser competitivo. Aqui os corredores, o gap, produção de grãos versus falta de modais competitivos, da meia-vídeo, não vou passar, exportação, o Brasil ocupando o primeiro lugar, lembrando que o Brasil hoje tem a tal da segurança alimentar. Ou seja, o Brasil, fora a população de 210 milhões, alimenta um bilhão de pessoas. O problema nosso é, como sempre, escoar essa produção. Então, está aqui a produção de grãos incrementada todo ano, a verticalização do complexo soja. Soja hoje, você tem farelo e óleo, principalmente. Mas, Rubem, paz-me você. Paz-me você. O americano, hoje, ele utiliza a soja para tinta, para aditivo de concreto, remédio para menopausa de mulher, banco de automóveis substituindo petróleo e paz-me. Pneu de automóvel. Pergunta, a gente só está nessa verticalização, o americano já está lá em cima. Eu tenho isso também, tá, Rubem? toda essa... Eu mato a cobra e mostro o pau. Toda essa soja processada também, que nós chamamos de linguajar essa industrialização de esmagamento. É um linguajar eminentemente da soja, dos grãos. A exportação, o maior demandante disparado é a China. A competitividade, nós temos uma produtividade maravilhosa, maravilhosa, mas a competitividade hoje, dentre as métricas de um país, é segurança jurídica, que eu qualifico no Brasil hoje horrorosa, uma catástrofe, certo? Não precisamos detalhar. O ambiente regulatório, corrupção, isso tudo é competitividade de um país. Violência, sistema tributário e a infraestrutura logística. Isso são fatores da competitividade. Agora, falando como economista de um país. É uma métrica importantíssima e qualquer investidor se baliza para efetuar os seus investimentos em projetos produtivos. Por exemplo, uma indústria. Outro dia, eu vi o governador Romeu Zema trazendo uma indústria para reciclar aquele produto das barragens de lejeito para produzir energia. Uma empresa americana. Eu vi isso. Quer dizer, todo... Pô, vai botar 500 milhões, se não me engano, de dólares nessa indústria no governo de Minas. O governador Romeu Zema lá. Uma coisa fantástica, que é um rejeito e tem que ser reciclado, tem que ser dado o seu destino final. Aqui é o Damião Vídeo, produtividade alta, competitividade embaixo. Aqui é uma coisa, Rúlio, surreal. Surreal. A soja de Sorriso, por exemplo, do Nortão, do Mato Grosso, pô, percorre, às vezes, que está congestionado Santos e Paranaguá, Sabe para onde escoa? Absurdo, né, Silvio? Um absurdo. Rio Grande. Um absurdo. Imagina, Rubi, um bitrem com 40 toneladas andar 3 mil quilômetros. Um absurdo. Então, está aí, devidamente contextualizado, o vídeo falando, também não vou falar, e agora vou entrar nas ferrovias. A ferrovia, a primeira, a Vicente, voou estadualizada pelo governador Mauro Mendes, Mato Grosso tem pressa, estava demorando muito aquele negócio de autorização ferroviária, e o Mauro Mendes, com a Assembleia Legislativa, estadualizou a ferrovia Vicente voou. aqui, ela começa em alto são 350 quilômetros, até Rondonópolis, está parado aqui. Eu conheço todos esses terminais, todos. É o maior deles, de hoje. Disparadamente, é o Rondonópolis, que você tem história, que eu sei. aqui, o trevo da BR-163 com a 364, que é, aqui é o 63, é onde está o terminal TRO, terminal de Rondonópolis, é 25 quilômetros desse trevo aqui, e aqui, 364, que vai para Alto Araguá, que é a fronteira Mato Grosso do Rio, e o Triângulo Mineiro. Eu conheço tudo, tudo, de cabeça e de olho fechado. Aqui está o trevo, aqui é a BR-163, e aqui é o condomínio intermodal, hoje, tem o nome de terminal de Rondonópolis, TRO. Mas um chama também de como é, duas mil carretas por dia, 80 mil toneladas. Aqui é o condomínio, intermodal, TRO, aqui a pera ferroviária, do terminal, e o grande agora é passar pela Serra de São Vicente. Uma perna em Santa Elvira vem para Cuiabá, vai passar para a Serra de São Vicente, e a outra não tem a serra, vai passar para Nova Mutum, a outra perna, e depois para a Luca do Rio Verde. A viabilidade econômica está aí, quem fala que não é viável, eu já escutei isso, não é viável levar a ferroviária, pelo amor de Deus. Eu escuto isso, eu não aguento. Está aí, aqui, eu não vou ler, mas para vocês verem, tudo isso aqui viabiliza, inclusive um trem de passageiro, que liga a capital do estado até a maior cidade do interior, que é Rondonópolis. Rondonópolis é riquíssimo, não sei se você conhece, é riquíssimo. Então, é uma cidade próspera, rica. Aqui está, às vezes, um congestamento em primavera, aliás, um congestamento em Rondonópolis, a produção que normalmente vem hoje para Rondonópolis, mesmo porque está parada em Rondonópolis, pode ir perfeitamente para Cuiabá. E aqui também é outro município muito produtor, essa carga, às vezes, está subindo para Meritituba, para o Pará, pode descer perfeito também mesmo, porque é muito mais perto do que Cuiabá, do que Meritituba, em termos de distância física. Então, a Rumo hoje tem 12 bi para gastar nesse empreendimento, já está em caixa para gastar, é um empreendimento totalmente privado. Aqui, a Mato Grosso vai receber três terminais, ou seja, terminais intermodais em Cuiabá, Lucas e Nova Mutum. Aqui, a ferrovia atrás, falando da ferrovia de Sente Buolo, também não vou passar. As obras a todo vapor, isso aqui é um cartaz em Rondonópolis, já falando, aqui começam as obras da primeira ferrovia estadual do Mato Grosso, é o Centurião que eu falei, são 250 quilômetros entre Nova Mutum e Sinal. Aquele casal e a criancinha morreu aqui em Nova Mutum. O Belt é um centurião que produz quase que a metade da produção, Belt é um centurião do Mato Grosso, Nova Mutum, Lucas, Sorriso, o que mais produz e Sinal. Eu costumo falar, Rubem, que essas quatro cidades, se você não teve o prazer de conhecer, só sabe-se que é o Brasil, porque a moeda é real e a língua é portuguesa, o resto não tem mais nada de Brasil. Tamanho desenvolvimento econômico, motivado pelo agro. E a outra projeto é a Ferrogrão. O Ferrogrão foi bancado pela Estrade, o projeto, quem fez foi a EDLP, o Guilherme Quintela, e, além de conectar o porto fluvial, fluvial, em Miritituba, na beira do Rio Tapajós, que hoje já tem cinco estações de transbordo de grão, das próprias trades, ele vai conectar os portos de Santarém, Santana e Barca Arena. Aqui, as cinco, tem uma característica, essa BR-163 já foi concessionada pela Via Brasil, já está pedágio e tal, o exército asfaltou depois de 40 anos sem asfalto, passando por, nem sei com outros números de governo, o ministro Tarciso asfaltou com o exército, e aqui é a ligação com a transamazônica, para a direita você vai para Santarém, para a esquerda você vai para Miritituba, você tem cinco aqui, todos ativos das trades de grão, todas elas estão lá, e aqui para Santarém, para a esquerda é Miritituba, como mostrei, e direita vai para Santarém, só que, querido Rumi, as trades de grãos, os caminhões, que na realidade quem gerencia os caminhões são as trades, elas não estão indo mais para Santarém, por quê? Estão indo para Miritituba, por quê? É muito fácil, você vai andar 300 quilômetros mesmo de caminhão, vai andar de hidrovia, e aqui é o Rio Tapajós, esse rio é o Rio Tapajós. Bom, aqui falando exatamente isso que eu falei, os portos marítimos do Arconóide, isso aqui é um vídeo, eu não vou passar a vídeo, senão eu estou tomando liquidade, mas o vídeo é justamente para mostrar o contexto teórico e a prática. E aqui temos exatamente toda a logística, Miritituba, Rurópolis, é um entroncamento, Rurópolis hoje é um encontro de entroncamento para Santarém, e para Altamira, onde tem Belo Monte, isso aqui tudo é transamazônico, aqui nada de asfalto ainda, mas aqui totalmente asfaltado até a Miritituba, pelo governador, hoje governador Tarsísio, Londres. Aqui os portos marítimos, nós temos três portos, o chamado Porto do Arconóide, Santarém, Santana e Vila do Conde, na realidade, Vila do Conde, o pessoal confunde muito com Barca Arena, é a mesma coisa, então são esses portos marítimos do Arconóide, aqui uma fala que teve da Fernanda Montenegro sobre os portos do Arconóide, mostrando exatamente essa contextualização, Miritituba, Santarém, Itacoatiara, que tem o terminal da Amage, que o Blairo faz esse transbordo de hidrovia marítima, há mais ou menos, quer que eu te fale? 98, 98, 5, 2, 6, bicho, 25 anos o Blairo ganha dinheiro com essa conexão hidrovia marítima. aqui Santana, o Blairo que foi governador do Mato Grosso, senador, o que mais? Ministro da Agricultura do Temer, mega empresário, o Blairo é um mega empresário dos grandes. Então, aqui Santarém, eu conheço Santarém, lá tem o terminal da Gargil, gigantesco, é uma trade, Vila do Conde, ou Barca Arena, e aqui está aqui com um complexo de estar aqui, aqui tem dois grandes terminais, um da Ponta da Madeira da Vale, que é intocável, ninguém toca, e o da, o Tegrã, que tem quatro armazéns lá, inclusive o grupo Armage do Blairo tem um armazém no terminal, recebendo toda essa carga aqui da região chamada Matopiba, onde nós temos o nosso grande amigo Ludovizense Maraense, Urubatã Tupinambá, que já esteve no nosso podcast. Então, aqui o ativismo político da ferrogrão, principalmente da liminar do PSOL, ratificada pelo nosso ministro Alexandre de Moraes, a demanda de transporte é altíssima, demanda total, e aqui eu recebi ontem isso e botei isso, quer dizer, a Câmara Setorial Temática da Assembleia Legislativa do Mato Mouros, foi ontem, eu falei, vou botar na palestra, quer enviar um parecer técnico do STF, contestando a judicialização da ferrogrão. Enquanto isso, não tem ferrogrão, a BR-63 vai continuar a matar, é todo dia acidente na BR-63, não tem boca. Bom, aqui é uma fala de um sujeito, eu não sei Itamar, eu não conheço esse cidadão, mas eu gostei da fala dele. Ele fala assim, quando eu venho de Sorriso para Cuiabá, eu canso de ver acidente nas estradas toda semana, não penso nessas situações que se virão reduzidos com a ferrovia. eu concordo com ele, que ele vê todo acidente na estrada, para a BR-63, mas que, com a ferrovia, essa situação não será reduzida, eu não concordo com ele. Bom, está terminando a ferrovia, a integração do Centro-Oeste, onde a Tamiã da Autorga da Vitória Nina, é o primeiro trecho da Fico, entre a Mara Rosa e a Água Boa, aqui as obras, tocando, para vocês terem uma ideia, equipamento e mão de obra no trecho, aqui é um pequeno release sobre a Fico, não tem muita importância, quer dizer, está aí para ilustrar na palestra, a chegada dos trilhos, que é a área do Rubem, a superestrutura da Fico, aqui mais trilhos chegando, tudo da Vale, custeado pela Vale, o CAPEX, aqui a Fico chegando, os trilhos chegando, é um vídeo, não vou passar, aqui Fico de vento e poupa, e a conclusão, doutor Rubem, para encerrar, é a seguinte minha, esse é o meu parecer, o parecer de um velho ferroviário com MBA em logística, com mestrado em economia e um profissional que quer pagar tudo que o Mato Grosso fez para mim e para a minha família, repito, eu devo muito a esse Estado, eu não estaria hoje onde eu estou, isso eu falo em toda voz, se não fosse o Estado do Mato Grosso ter vindo em 2009 para cá, então eu coloco assim, se não equacionar a questão da agregação de modais com maior escala de tração, hidrovias e ferrovia para o escoamento dos grãos, nos próximos, eu boto aí, no máximo cinco anos, há um grande risco de não fechar a conta do agronegócio, pois os fretes estão aumentando, todo ano em dólar, fora a questão da armazenagem, que também é grave, ou seja, é uma corrida literalmente contra o tempo, a implantação de modais como hidrovias e ferrovia no Estado do Mato Grosso. Eu também, Rubem, estou trabalhando um projeto, não vou dar detalhes, vou virar o fórum aqui, num projeto intermodal grande eu puxei o doutor Elezer, sabe, Rubem? Eu tive com ele duas vezes na vida, eu gosto de coisa grande, eu não gosto de coisa pequena, não, sabe? Eu gosto de desafios grandes, desafio de implantar ferrovias, hidrovia, aqui no Mato Grosso, eu te falo porque eu estou também na seara do modal hidroviário aqui, não vou dar detalhes para o meu fórum, tá? Mas eu estou com um amigo também engenheiro que se chama Dilson Reis de Cáceres, aí é outro papo, é outro fórum também, inclusive pode ser até no nosso podcast, trazer o Adilson para conversar. Bom, aqui, obrigado pela atenção, minhas mídias sociais todas aí, para o povo, precisar, meu endereço, eu tenho CNPJ, eu tenho empresa, enfim, esse é o Silvio do Pinambá. E agradecer demais ao nosso amigo Rubem, que está aqui, e ao Lucas Evaristo, que proporcionou essa chance desse primeiro congresso do canal Brasil Ferroviário. Muito obrigado e Rubem, com a palavra. Silvio, assim, dizer que o tema não... É muito, muito interessante, eu estava muito curioso, por tudo que você ia trazer, mas dizer para você que a gente consegue assistir tudo que você apresentou e não causa frustração, é uma coisa terrível. Eu tenho algumas questionamentos que eu queria fazer a você, mas, em primeiro lugar, eu queria colocar aqui para todos que estão assistindo essa belíssima apresentação, o trabalho aqui exposto pelo Silvio nos remete, essa noite, a uma reflexão, assim, o que nós podemos estar contribuindo, o quanto mais a gente pode contribuir para o Brasil. Uma vez, Silvio, eu escutei a fala de um grande empresário no Brasil, não vou aqui citar o nome, e eu, toda vez que eu estou em alguns embrólios, como esse que você apresentou hoje, eu coloco. Pessoal, do Brasil a gente entende o que a gente espera do poder público, do judiciário, de todas as esferas que organizam as estruturas desse país, é que deixa a gente tocar o Brasil. Do Brasil, a gente entende. A gente só precisa de estruturas, de governantes que nos deixem trabalhar. Está aqui o professor Tupinambá, um excelente profissional com uma visão fantástica de tudo que hoje o Brasil tem de melhor e de pior. E eu confesso a você, Silvio, é nítido que essa fala ela é totalmente verdade ainda hoje. Não deixam a gente trabalhar. Eu tenho algumas questões, mas eu vou enumerar elas uma de cada vez, aproveitando que a gente ainda tem 15 minutos antes do término desse vídeo. Silvio, eu sei que você tentou colocar o tempo todo uma visão técnica isenta de pessoalidade nesse vídeo, em todo o trabalho, mas eu não gostaria de deixar passar a oportunidade de colocar um pouco também do teu sentimento como profissional, como especialista de longa data no cenário ferroviário. Como, eu gostaria que você explicasse um pouco da sua interpretação dessa ação criminosa do PSOL contra a ferrogrão, não vou nem chamar de uma ação política, a gente sabe que o fundo é exatamente apenas político, não há nenhuma preocupação com o país, com a própria nação indígena, ou seja, não consigo enxergar, desculpa, não sou especialista da matéria, sou especialista ferroviário, mas eu não consigo enxergar sequer um milímetro de lucidez. Então, Silvio, eu gostaria de que você pudesse contribuir conosco, qual a sua impressão sobre a fundamentação do PSOL contra a ferrogrão e em que desdobramentos, deixar bem claro para o nosso público, que desdobramentos essa ação irresponsável está nos custando e vai nos custar durante anos? Bom, o primeiro desdobramento é vidas. Sem nada, eu só mostrei o casal com a criança, o rapaz, filho de um grande casal amigo meu, senhor de idade, senhor Adílio Caduce, né? E eu falo, amigo Rumi, em minhas falas, só falo isso para qualquer um, se fosse hoje, 2023, a estrada de ferro Carajá não sairia do papel. ela foi feita em 1980, as regras ambientais eram outras, né? E tem uma coisa que a população não sabe, não sabe, eu sei, eu sei porque, primeiro que eu vi, e segundo que eu tenho vídeo para confirmar isso, Carajás tem verdadeiros jardins zoológicos, verdadeiros jardins zoológicos que mantém pelo resgate de fauna e flora, ou seja, planta e animais, né? em Itaqui e para o Pébos. Jardins zoológicos. Ruben, isso é barato manter isso? Me explica. Silvio, eu tive a oportunidade de dois anos atrás promover a fiscalização na Vale, em Carajás e Vitória Minas. Então, como especialista de superestrutura, os relatórios foram entregues à NTT, eu tive por responsabilidade fazer a avaliação de cada metro de Carajás. Então, claro, estive lá fazendo o meu trabalho e esse não é o motivo do que eu vou comentar agora. O que eu vou comentar é que é extremamente profissional, extremamente competente o que a Vale faz hoje na região em relação à proteção ambiental. Fantástico. Uma coisa fantástica, uma coisa de primeiro mundo, é de dar aula é de tirar o papel. Fantástico. Tiraram do papel coisas fantásticas. O próprio início do trecho, com a via toda elevada, para não ter nenhuma interferência humana nos principais biomas do início do parque, é uma coisa surreal, é fantástico. A preocupação, a atuação e o lema não fica só no papel e nas maravilhosas apresentações que a Vale torna público nas grandes mídias. É real, Silvio. Estive lá, andei, caminhei cada metro daquela ferrovia. E você tem total razão. Nós estamos, infelizmente, hoje, vivendo momentos de jogos políticos perigosos para a economia do país. Muito. você tem razão. Se não fosse executada na década de 80, hoje ela não sairia sequer do projeto de viabilidade. E, Rubem, eu pergunto a você, como transportar minério em rodovia? Primeiro, o caminhão, o bitrem, 40 toneladas. Vai lá. E a densidade? Cabe, no máximo, real, vamos supor, 30 toneladas sem a densidade do moleque. 30, por causa da densidade. Então, como é que você sai de um lugar inóspito como a floresta de Carajás para Itaqui, 900 quilômetros em caminhão? Me explica. Se você puder me explicar. Você sabe quanto hoje Carajás passou de 100 milhões inicial a 300 milhões com a mina S11B que eliminou, por causa da mina, eliminaram-se todos os pátios de cruzamento e criaram-se travessões com a minha dupla. Carajás, hoje, a previsão, em 10 anos, saltou o patamar de 100 milhões para 300 milhões. Já se falam hoje em trem com 440, hoje é 303, estão testando. Retorno já está vindo de 660. Está vazio. Então, Rubem, é outra concepção quando você fala de Carajás. E o cara que concebeu Carajás, eu conheci pessoalmente. Me ensinou muito. E lembrar, Rubem, lembrar você e a nossa audiência aqui do primeiro congresso do Brasil ferroviário, que tem onde, eu não vou citar nomes, eu tenho isso, vídeo, esse vídeo, eu tenho, eu tenho, não falo o nome da ONG, em inglês, contra a ferrogrão, mas batendo pesado, mas pesado contra a ferrogrão. Eu tenho um ativismo político, eu não posso falar, quer dizer, o poder eu posso, mas eu não posso falar aqui, não é o fórum, o nosso fórum, não é, mas eu tenho vídeo, eu tenho esse vídeo. Então, doutor Rubem, o ativismo político, ambiental, dá nojo. Mesma coisa no tramo, vou comparando agora, o tramo norte da hidrovia Paraguai-Paraná, entre Caça e Curumbá, ativismo ambiental. parou, por quê? Porque parou até a final da década de 90, transportava, importava trigo passando por ali. A termoelétrica de carvão, de Puiabá, termoelétrica de carvão, termoelétrica que tem lá, não é de carvão, estou fundindo as bolas, de gás, da Bolívia, veio pela hidrovia Paraguai-Paraná, desembarcou em Caça. Parou desde o final. O Adilson conta isso. Aliás, o Adilson não conta. O Adilson tem foto disso. Parou, por quê? De Curumbá até no Eva Palmeira, funciona. Mato Grosso precisando, cara, dessa hidrovia. E tem uma questão geopolítica muito interessante desse assunto. O chinês que vai pegar lá e está aqui soja e minério, ele não vai para o Canal do Panamá, ele vem pela África. E no Eva Palmeira, por exemplo, no Uruguai, é na reta do Cabo da Boa Esperança lá da África. É na reta. Se você pegar no Eva Palmeira, é na reta do Cabo. É geopolítica. O chinês hoje está construindo, para você ter uma ideia, junto com a Nicarágua, um canal 200 quilômetros do Canal do Panamá, porque ele tem birra com o americano. É lógico. Os dois estão discutindo o mercado, chinês e americano. Então, hoje, na ZPE de Cáceres, tem um monte já de empresas chinesas interessadas em investir em indústrias para agregar valor com os produtos do Mato Grosso. É só resolver aqui. Eu fico imaginando como uma ação descabível, infundada, como essa, quanto desenvolvimento, quanta economia, quantas famílias, quantos empregos, quantas empresas estão deixando de ser geradas em função, como você falou, de um ativismo. Você me desculpa, Silvio, mas eu gostaria de cumprimentar ativismo, injustificável, e, assim, ferindo exatamente o coração da economia desse país. Como você falou, nós alimentamos um milhão de pessoas fora a nossa população. Um bilhão, perdão, um bilhão de pessoas fora a nossa população. O Brasil é o grande celeiro do mundo. E aí, a gente, para fazer bonito dentro do cenário político, a gente tem atitudes. Eu confesso, Silvio, se eu estiver errado, você me corrija. Essa tua apresentação como um todo me remeteu a um segundo raciocínio, que é o seguinte, infelizmente, eu pensei, nos últimos anos, que nós iríamos conseguir engrenar a metodologia de se ter projetos longos e implementação consolidada desses projetos ferroviários, como um todo, de obras de infraestrutura, como um todo, não fala só da ferrovia. Porque são obras, Silvio, que você sabe muito bem, como eu, que demoram décadas, desde o início do investimento até o início da exploração. Tempo esse que é muito superior aos atuais mandatos do Poder Legislativo, também do Executivo. Isso sempre foi um câncer para o país, porque, porque, se eu não consigo, dentro do meu mandato, inaugurar, eu não tenho louros, eu não tenho benéfice, então, eu não consigo ter interesse em tocar os projetos para frente. E, quando eu percebo que existem projetos muito bem estruturados, mas que não fazem parte da minha bancada ou da minha ideologia política, tem que ser contra eles. Esse radicalismo, eu jurava que ele, eu pensava que ele tinha acabado. Quando eu comecei a caminhar nos últimos anos, sobretudo nos últimos quatro anos, eu comecei a ver projetos que estavam há anos, quase há uma década parados, e eu já tinha fiscalizado ele de outras maneiras e praticamente se sentava e chorava a ponta para o norte-sul, era um fruto disso, Silvio. Eu já tinha oportunidade de caminhar de ponta a ponta a norte-sul a pé, pelo menos duas vezes. Andar de rodo ferroviário ou de veículo, aí eu já perdi a conta. E tinha momentos, Silvio, que como ferroviário e como brasileiro, eu parava no trecho, assim, a vontade era de chorar, de você ver o tamanho do descaso, do despreparo, do desperdício, a obra parada, mal gerenciada e um custo do Brasil cada dia maior. No momento que eu comecei agora, nos últimos quatro anos, ver o trem se movimentando, o sonho, eu lembrava a primeira vez que eu tive naquela extensão sul da norte-sul e eu vi tudo abandonado e eu falava, poxa, um dia eu ainda quero ver o trem caminhando aqui. Será que eu vou viver o suficiente? E, Silvio, eu confesso a você que é um dos momentos mais emocionantes da minha carreira. E olha que, apesar de ser mais jovem, eu já atuei em 11 países diferentes além do Brasil e um dos momentos mais emocionantes da minha carreira, Silvio, foi no momento que partiu o primeiro trem saindo da extensão sul. Foi feita aquela cerimônia em que a gente viu o primeiro trem carregado. Eu não vou falar de empresa, não vou falar de nome de políticos, mas eu tive a felicidade de estar naquela solenidade e eu achei lindo aquilo, cara. É uma realização de um sonho. Eu confesso a você que foi um dos momentos mais emocionantes da minha carreira. e anos atrás eu estive andando por aquele trecho e eu chorava. E eu falo para você hoje, Silvio, linda apresentação e o tema que você trouxe hoje é extremamente pertinente e nos faz exatamente ter a seguinte reflexão. Infelizmente, Silvio, me parece que todo esse atraso está voltando. A Ferro Norte é um grande exemplo. E essa é a pergunta que eu te faço. será que eu entendi errado, Silvio? Ou a gente está retrocedendo em tão poucos meses coisas que a gente achava que já havia superado? Olha, a Ferro Norte, outro dia, eu soube que foi bloqueada porque ela está sendo licenciada à LI por trecho, a RUM, pela SEMA, Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso. Outro dia, eu soube, cara, que o Nego interpelou o trem passa sei lá, dois quilômetros do Mato Grosso e do Indigo que o barulho da locomotiva foi questionado pelos índios e pelo órgão e pior que tem chancela disso pelo órgão do Ministério Público. Cara, isso é surreal. Barulho da locomotiva. Então, a gente vê cada escolha no Brasil hoje, cara, que você... O que eu penso, Rubem? Agora, falando no meu futuro, vamos supor que eu cuido da minha saúde e eu vivo há 90 anos. Eu estou com 62. Ou seja, eu já vivi dois terços mais dois anos. Eu tenho, teoricamente, 28 anos. Certo? Eu posso viver menos ou mais. Mas vamos voltar hoje em média em 90. Eu quero ver o Brasil se desenvolver, cara. O Brasil crescer a taxa de PIB igual o chinês. Não tem a recessão econômica. Tivemos em praticamente seis anos. Quatro recessões. Rapaz, isso é sumir dinheiro do mercado. Acabar com o investimento público. Detona o investimento público. Porque o governo só tem imposto, não tem mais nada. O que o governo vive, Rubem? Imposto. E lucro das estatais quando dá, quando é bem administrado. Então, eu espero, eu estou com o neto de um aninho, Davi, de ver um Brasil melhor. Que eu, que eu estou vendo por aí, essa insegurança jurídica e também com tremores políticos, o pior dos mundos. Você tem insegurança jurídica. Isso aí, imagina. Rubem, você é do mercado, querido. eu sei que nós estamos acabando o tempo. Só para encerrar, fundos soberanos no Brasil para botar dinheiro em ferrovia, hoje, hoje, americanos, europeus, asiáticos, chineses, etc. 500 bilhões de dólares. Esperando acalmar, agora, nesse país acalma. ver se tem mais segurança jurídica. Somente o nosso querido e ilustre Supremo Tribunal Federal. Que o governo executivo tenha pautas e agendas interessantes para atração da iniciativa privada. Esses fundos soberanos, estão aí, esperando, esperando o Brasil resolver, com dinheiro, com dinheiro para botar aqui dentro, em ferrovia. Porque, eu expliquei em um outro podcast, o protagonismo, no momento, nesse momento, não é mais governamental. pela queda dos investimentos públicos durante recessões seguidas. E sim, nesses fundos soberanos, e principalmente, a iniciativa privada, como a Rumo, por exemplo, aqui no Mato Grosso, um investimento já em conta, a Rumo já está na conta, 12 bi para essa extensão. Por quê? Porque está vendo um mercado que tem demanda de transporte, e lógico que tem. Lembrando a você, para encerrar, que o americano, eu falei para você, Ruben, você está mutado, não sei. Desculpa te interromper, só falando de demanda, só para você ter ideia, dessa região, a concessionária responsável pelo transporte, ela já está com toda a sua demanda comprometida, ou seja, fechada, vendida, até o final do ano. Vou repetir, vou repetir. A gente está num tamanho engargalamento que... E gostou da palavra, não é? Me apropriei. É só para você ter ideia, isso é informações de bastidores. Já estão com a demanda toda comprometida. Se algum produtor falar assim, olha, eu preciso, vou tentar colocar dentro do trem mais um quilo aqui de soja para transportar. Já não consegue. A demanda já está toda vendida. E a gente brincando de ferrorama. Triste. é triste. é triste. Parabéns pelo... Para encerrar, vou encerrar minha fala por aqui, parabéns pelo tema fantástico. Cinco minutos. Nos trouxe aqui uma reflexão fantástica. Muito séria. convite por estar aqui. Sério e preocupante. Sim. Obrigado por ter a oportunidade de estar aqui junto com você. Foi um tema fantástico. Com certeza vai agregar muito para o Congresso. E parabéns pela ideia de nos trazer essa reflexão tão séria. E eu queria encerrar a minha participação nessa sua apresentação com a seguinte fala. do Brasil a gente entende. Deixa a gente trabalhar. Perfeito, Rúber. Então, agradecer a você. Hoje não. Eu estarei participando da sua. Certo? Obrigado pelo convite. E obrigado pelo convite também. Nós dois temos que agradecer ao nosso querido Lucas Evaristo no primeiro Congresso Ferroviário no canal Brasil Ferroviário. Então, boa noite e muito obrigado. Fiquem com Deus.